Chegou e coloca-se. Congas Debu. Congas Debu no primeiro box, no segundo Regal Amazon. Atenção, foi dada a partida para o sexto páreo. Se atrasou o pós-puloto de partida, Regal Amazon. Congas Debu toma a ponta, Silent Passion em segundo, Rapt Sorrino em terceiro, Forest Tropical em quarto. Lá por fora avança Love Grabriela, tomou a quinta, estimada a patroa em sexto, Fotomagic em sétimo, Jennifer Lopes aberta em oitavo, Sunshine Red balançado em nono, Janice em décimo, décimo primeiro Regal Amazon. Passam da primeira para a segunda metralha da Varende, Congas Debu tem a ponta, Silent Passion em segundo, Lovely Gabriela em terceiro, Rapt Sorrino em quarto, em quinto balançado, estimada a patroa, Fotomagic em sexto, em sétimo, aberta, avança Jennifer Lopes com o Toro na curva de chegada, entram pela reta final a 500 do vencedor, Congas Debu tem a ponta, Silent Passion em segundo, avança Lovely Gabriela em terceiro, em quarto, cá por fora a estimada a patroa em quinto, Fotomagic em sexto, Jennifer Lopes, pisaram os 300 do vencedor, Congas Debu tem a ponta com boa vantagem, dois e três copos do Raptor Sorrino lá por dentro, tomou a segunda, Silent Passion em terceiro, em quarto, Lovely Gabriela, a 150 do vencedor, Congas Debu com três e quatro, Raptor Sorrino em segundo, Silent Passion em terceiro, Lovely Gabriela em quarto, cruza uma faixa final, Congas Debu, Raptor Sorrino, depois Silent Passion, Lovely Gabriela, Rigal Amazon até as demais, vamos aguardar o placar.